Olha que absurdo aconteceu no interior, hein? Uma brincadeira entre adolescentes terminou mal para um garoto de 13 anos em Sinop, no Norte do Estado. Esse menor, gente, sabe aquela brincadeira de empurra? Eu lembro muito bem da minha avó materna, Dona Rosa, falando Ô menino, espanhola, brava, que ela era, né? Irreverente. Para de brincar de empurrão aí de tapa, que isso vai acabar em bofetão, não vai acabar mal. Esse garoto levou uma paulada na cabeça. A reportagem é dele, o grande Júlio Dabli, lá de Sinop. Balança aqui, ó, no telão do... A unidade do corpo de bombeiros se deslocando até a Avenida dos Carvalhos, Jardim Itaúbas. Um grupo de adolescentes reunido e ao chão, um deles de 13 anos de idade, com ferimentos na cabeça, mas consciente. Rapidamente foram feitos os procedimentos, sendo enfaixada a face da vítima. Segundo informações, um grupo de 12 meninos estava reunido em um córrego na reserva 02, tomando banho. Depois retornaram e estavam soltando pipa neste local. Quando houve um desentendimento entre eles, e o menino de 13 anos de idade teria sido agredido com um pedaço de madeira. Após a chegada dos bombeiros, o grupo acabou se dispersando. O jovem foi encaminhado para a unidade de saúde para atendimento. Chegando no local, a gente deparou com um deles no solo, com ferimento na cabeça, né? E aí foi perguntado sobre o que aconteceu. Ele relatou que eles estavam voltando de uma área de banho e acabaram se desentendendo com os amigos deles. E eles acabaram atingindo ele com um pedaço de pau na cabeça, né? Com gravidade desses ferimentos? Então, na verdade, é um corte perfurante bem considerável. Saiu bastante sangue. Mas aí a gente fez a imobilização, trouxe para o hospital. E agora está os cuidados médicos para verificar a gravidade de ferimento. É costumeiro ele sair para tomar banho nesse local que eles foram ali perto, né? E aí na volta eles acabaram se desentendendo e acabou tendo essa via de fatos aí. A vítima recebeu atendimento médico aqui no hospital regional. A polícia foi avisada e fez buscas na região atrás dos acusados. Por se tratar de um menor de idade, o caso deve ser acompanhado pelo conselho tutelar. Os pais foram avisados e também vieram aqui para o hospital. Na verdade, assim, a gente solicitou apoio da polícia militar. Já informou o pai dele que está vindo para cá também. E aí a polícia militar vai tomar as providências para ver se é necessário ou não chamar o conselho tutelar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto